Você já tá transmitindo? Eu apertei Alt-O Só que não aparece nada na tela que tá transmitindo pra eu saber? Não, só lá no TPUBS tem uma Tem um embaixo assim, fica marcando que você tá transmitindo Isso, ele fica lá mostrando o uso de GPU quanto tempo de live Só que você não tá transmitindo não, sabe? Possivelmente a chave do seu do seu YouTube lá não tá certinho aí Será que tá véia? Pode ser que você mudou ela Eu não Entrou aqui, entrou aqui Tá transmitindo No Twitch? Não, no YouTube Ó, já tem até nome ó que bonito já tem nome sensacional Ah, tem esse detalhe aí, Sapeca Quando você vai fazer live você tem que ir lá na você tem que mudar o nome Não é igual na NVIDIA que você coloca na hora o nome que você quiser, tá ligado? Como é que é? Você tem que ir no YouTube e colocar o nome lá Ah, depois você começa você vai no YouTube e põe o nome Ah, mas tá bom assim É, o nome tá bonito eu achei Olha, eu tô achando que a qualidade tá sensacional daqui no meu PCzinho É que esse aqui não é muito referência é porque a tela do meu do meu do meu notebook é muito feinha então a imagem tudo parece tudo parece bonito nela, né? Porque a tela é pequena, né? Não, é pequena e a cor não tem cor bonita sabe? é um tênis safado É, eu vou vamos esperar pra ver o jogo mesmo mas aqui tá de boa É, eu achei que tá boa Não, então essa configuração aí é isso mesmo? Olha a configuração é sucesso Ô, louca são cinco são quem que tá quem tá assistindo aí me fala, meus queridos eu sei que é eu sou eu o Bergrá Catabriga Catabriga J&S meu killer meu querido esse aqui é o meu PC2 o killer esse é o killer é sempre assistir as lives esse é o PC da loja nós estamos fazendo várias testes aqui pra ver se consegue sair uma live aqui sem moer o FPS eu tô achando a imagem boa tá 30 FPS 30 é 30 vamos ver como que fica a fluidez porque eu acho que pra quem assiste não muda muita coisa cara eu vou te falar que assim você sente mas só pra quem joga só um minuto só um minuto parece que o cara tá com uma mochila de exército nas costas tem 20kg nas costas mas não não muda muito não eu acho que eu prefiro ter uma qualidade superior com 720 30 do que com 720 60 ou 1080 60 zoado tá ligado com a imagem zoada uma coisa que eu tava testando aqui o o o catabriga que o igual você tava falando que o cara tava falando ah não é só botar lá bota 10 mil de bitrate se você tiver tal não sei o que beleza só que o problema é o seguinte eu tava fazendo teste aqui eu fiz uns testes que assim ó eu peguei por exemplo e tava testando fazer live em 720 30 com 6 mil de bitrate por exemplo aí na máquina que eu tô aqui eu tô com uma máquina bem porca que é um dual core a máquina que eu tenho aqui pra usar de trampo é um dual core zoado essa máquina 720 por exemplo 60 ela já não ela não consegue eu não consigo assistir 720 60 nessa máquina porque a máquina é ruim e dá pau aí começa a travar tal não sei o que mas é pro problema do processador 720 ela já roda aí eu tô assistindo 720 30 com a minha live mesmo eu tô fazendo live numa máquina assistindo na outra e com 6 mil de bitrate trava com 4 mil de bitrate roda liso fala uma coisa pra mim eu tenho 100 mega de download aqui não é internet é a máquina o killer você tá me ouvindo falando agora quanto mais bitrate você joga na live mais pesado fica pra quem vai assistir também tá ligado mas é limitado não é você tá você tá transmitindo uma determinada quantidade de transmissão vê uma coisa fala uma coisa pra mim é o seguinte o meu o meu push in talk ele tá programado pra pro TS né então o que eu falo a barulheira da loja tá ouvindo aí pra vocês ou não se eu soltar ó eu vou continuar com certeza você deve estar comendo o barulho de loja aí deve estar rolando tudo no OBS como é que eu como é que eu configuro o push in talk no OBS você pode mutar o microfone só que aí você não vai ter só vai ter o jogo rolando no OBS ou você pode pegar e fazer um push talk lá também no OBS igual você faz no OBS é botando a mesma tecla na mesma tecla isso aí dá pra fazer entendi aqui ó é facinho de fazer você vem na parte de de peraí só um minuto pode falar do que? de ar condicionado a gente não tem aqui eu acho que ele devolveu então vocês estão ouvindo tudo a barulheira da loja né eu vou ter olha o barulho de moto pode ser é galera vou dar uma saída mais tarde eu volto aí talvez lá no áudio lá tem a configuração de ativar e pressionar para falar falou isso até a cata briga falou falou o Chuck e aí já tá saindo Chuck pô eu tô saindo pô mestre aí não teste 1,2,3 meu eu caí do jogo que merda fiquei uma hora na fila e caí tá é o tempo de eu arrumar o push talk aqui vamos lá vamos com parcimônia porque o vovô ele não tem muita potência é no configurações teclas né isso não configurações teclas configurações áudio é não é tecla de atalho daí tem aqui ó pressione para falar não é isso isso eu marco pressione para falar depois você vai lá no atalho e procura lá onde quer qual que é o atalho que você quer não já fiz primeiro em áudio primeiro em áudio então é isso mesmo áudio então em áudio depois você tem que marcar a tecla que você vai usar tá bom todas as coisas é até que eu já fiz vamos lá então beleza já fez a tecla então você vai em áudio mic ativar para falar e áudio e para mudar também não não é não é é se aperta fala solta desfala desfala ficou rio solta muta beleza nossa nossa eu já tinha cadastro no xsplit nem sabia rapaz sai fazendo cadastro com o e-mail tudo quanto é coisa faz um teste já tá feito o teu agora agora teste 123 peraí deixa eu abrir o som da live aqui por enquanto ainda tô ouvindo aqui tá meio atrasado peraí eu botei no alt olha o killer ô tá bem atrasada minha live funcionou? tem que eu falei teste 123 minha live tá atrasadona bem mais atrasada do que do shadow play é o shadow play ele conecta eu não sei que mágica que é que eles fazem com o youtube mas ele conecta muito rápido o o o obs no youtube ele demora um pouquinho mais é o atraso é bem maior o atraso porque na tweet cara é a tweet com o obs é coisa de 5 segundos o atraso se você não pôr atraso nenhum é a tweet é bem melhor é muito rápido não é assim só uma questão entendeu não é que é melhor é só uma questão pô vamos ver agora a imagem como é que tá né vamos ver estou primeiro na fila aqui ó eu vou parar de apertar o alt pra falar porque nesse momento de entrar na partida pode bugar se eu fico apertando o alt falando o vovô é cheio de mania cara aqui da loja beleza beleza gente espera aí deixa eu pôr minha comida pra esquentar aqui que eu tô com fome já entrei ah o o que eu acho que não atrapalha não o alt o alt ele eu configurei o jogo o voip do jogo eu troquei de tecla eu boto no insert porque eu quase nunca uso então eu botei numa tecla bem aleatória o voip do próprio bf aí o meu push and talk pra falar eu acho que o alt é a tecla mais fácil vamos lá agora é o teste meus queridos agora vai ah vai ficar bom sim a qualidade do OBS é melhor que a do Shadow Play nesse ponto aí o Shadow Play é assim ó clica dois botãozinhos mete o pau faz live não tem muito segredo esse aí é mais configurado pra ter mais qualidade né pô mano tamo tomando um couro eu vou ter que mostrar quem manda nesse domineixo aqui entra aqui me ajudar Catabrigo não calma eu tô mexendo num programa aqui também igual esse aí X-PREETS tomamos o objetivo alpha o objetivo foi tomado vocês são bons rapazes foi isso perdemos o objetivo alpha ah meu esse negócio de avançar ó ó pra você ter uma ideia agora que na eu já tô jogando desde aquela hora que você ouviu eu falando agora aqui na live foi pro 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 negócio ô ô killer tá bem atrasado viu a live porque eu tô falando tá então se eu demorar pra te responder quem chegou quem chegou delegado e aí God estamos fazendo um monte de teste mano pra quê um monte bergrazão ô aquela configuração que você fez no meu PC tá boa até hoje God isso é foda meu rei falei pra você eu contei pra falei pros carros eu falei o God ele o God ele tem minha senha do PC que rapaz se quiser roubar tudo as minhas coisas quem rouba mas como mas meu você é irmão o negócio você tem a chave de casa não tem problema eu já paguei pagou eu não tinha preocupação nenhuma de você ter isso aí zero eu confio 100% vai que alguém rarraquei meu comprador aqui não sim mas você tem uma atitude má não tem perigo não tá louco até hoje tá funcionando dá uma olhada aí God vê se a qualidade tá mais ou menos eu tô fazendo pelo OBS pelo YouTube e 72030 o meu FPS não tá caindo mas eu também tô jogando domination né então não é muito referência é é mais levinho é pouco pouco play demais tomamos o objetivo chato toma essa munição toma um pouco de munição puta merda eu vi o caboclo lá no canto aí eu eu fui olhar pra dois negos ao mesmo tempo e morri pra variar estamos perdendo o objetivo alfa agora eu vou arrumar esse cadê aqui é duro cara apesar de eu conhecer bem o mapa e tudo é esse emens aqui no domination a forma que a galera se movimenta espera é muito diferente né malandramente é isso consegui não é legal sexo aqui ah eu não entendi aqui como que faz pra transmitir para duas do youtube e para o twitch ao mesmo tempo é o restring, mas o xpeech ele já faz esse serviço em seu restring, direto dele, aí no caso sim você quer aquilo colocar direto dele né é eu vi nas configuração aqui ele pediu para mim colocar as duas contas eu coloquei mas achei que você clicava ele já fazia ele não é assim que funciona mas o site ta ficando bacana hein qual site qual o hidro pô nossa estão fazendo site uhum sim tô de volta e aí bebe e aí se liga aí na ideia aqui que eu vou te mandar bebe beleza ah meu cara tudo jogando flare a gente não o time aí assim eu quero eu quero incrementar na plataforma digital entendeu porque para mandar código para por exemplo eu não posso eu não posso editar algo aí vocês tendo tempo vocês editam entendeu você pode assim por exemplo até tu mesmo pode editar ta ligado tem sentido o que é tá tá colocar algum conteúdo entendeu pode pode colocar uma aba lá o catabriga gosta de fazer os reditos lá pode aí e as informações aí entendeu do rando meio tal e nada para colocar sabe quem foi é formação do ou essa esse negócio que o Beto e o fio de Brasil não faz por exemplo saiu coisa nova do incursos hoje eles vai demorar duas semanas para colocar no site dele você vê o filho eu não disse hoje depois de duas semanas e não é nem o Google tradutor acho que eles mandou lá naquele resposta não tem problema não tem problema do cara pegar eu vou atender meu parça aqui já o cara dá uma vida e dá uma arrumada né no negócio pois é é o mínimo né é tá arrumado que ele as o Google tradutor dá para você entender o que tá ali mas às vezes a frase fica esquisita desse pegue dá uma corrigida às vezes fica um pouquinho fora do contexto que o cara escreveu num tipo muito não formal né E aí não fica uma tradução tão certinha é só ajustadinha de leve né Pois é eu falei vocês assisti assim você não assistiu aquele Games Awards eu assisti mas eu tive um da 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 Sport TV né é passou passou na eu assisti no YouTube melhor game melhor é esse streaming aqui na eu não vi não não vi não o brasileiro ficou é o Oscar Oscar dos games é o BRTT né que hoje eu tô tentando jogar pelo Flamengo hoje é o Codizeira ficou o Codizeira ficou em segundo mano foi o primeiro do melhor jogador de Pro Player de jogar do mundo jogador de Counter Strike o primeiro foi o jogador lá do da China da Coreia né tem a ligar o fim né gente foi o ano passado Codizeira ganhou velho aí eu falei eu cantei a bola aqui uns três meses atrás aqui eu falei seu Zelda vai ser o melhor jogo do jogo do ano pode pode colocar aí ó a certeza né e o e só não ganhou também e assim melhor multiplayer parece talvez ele só vai perder só não só ganhou porque o Mario saiu agora em cima da hora porque o cara fala que o Mario é sacanagem também esse Mario aí o Nioh que eu tô jogando de Samurai lá velho que tava tava ele tava concorrendo melhor jogo de ação contra contra o coco cabeça de xícara copertrote que não é ruim mas não dá para comparar um jogo de ação com aquele lá o o ofenstein velho que todo mundo meteu o pau no cara mano ofenstein The New Order lá tá com com negativado pelos usuários lá na Pois é na metacritic velho eu joguei eu joguei então o Nioh o Nioh tá com média 96 pontos na metacritic dos usuários e 92 pela crítica o Nioh perdeu o título para essa porra desse desse jogo aí mano aí eu falei caralho mas quem que tá julgando isso mano porque esse mas aí é o peso da da BDesta né meu é o peso de quem desenvolve né velho então eu fui lá fazer uma comparação lá no metacritic dos pontos o Nioh é o mais bem pontuado cara do jogo essa porra dessa BDesta deve ter comprado essa porra desse comprou o prêmio né velho comprou o prêmio eu fiquei puto mano Falei caramba que sacanagem agora era o que eu gostei mesmo sem vocês viram a entrevista daquele a vocês não assistiram é um cara que tá fazendo um jogo que é dois cara que tá preso chama way out vocês viram o trailer desse jogo algum dia não os cara presos que eles têm que fazer dá pra gente tem que jogar cooperativo vamos lá né vamos lá que eu tô na loja aí chegou chegou meus clientes eu tenho que atender porque tem gente que quer que eu atenda não adianta não quer falar com o Rogério o Rogério o Rogério é um camper muito danado no BD4 ele fica puto que eu sempre falo isso o que que isso tem a ver com a história ele tá me falando aqui tô falando deixa eu jogar direito agora agora eu vou jogar direito hein o maluco foi lá e chamaram ele para conversar lá no palco lá ele ele pegou e falou assim ó foda-se esse Oscar que eu mostrou o dedo falou uma de merda cara eu tô louco pra caralho vou jogar sério agora mandou a EA se foder com os lootboxes dela mano olha o link pra todo mundo ó foda-se EA games tá falando lootboxes vai tomar a luz então não que eu seja o pro player né nem longe longe disso mas dominejo eu não jogo nunca então é duro lá por exemplo a bandeira sabe esse lugar da bandeira aqui eu não sei onde eu vou respawn direito eu não sei da onde eu posso tomar tiro eu mandei o mesmo vídeo para o vamos dar a costa aqui ver se dá certo no telegram e mandei um vídeo para mim mesmo malandramente o WhatsApp acabou com o vídeo pelo meu tá mudando a virada ai 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 que camper cadela a Fran vai cagar Fran onde você tá meu a compressão que usa no bicho horrível é muito forte né horrível cara meu deus do céu bicho é na o ôbvio tá com pouca conexão você não quer mandar uma coisa muito pesada aí você tem essa opção de comprimir a mão de ficar da farofa um mais é um pouco conexão você não quer mandar uma coisa muito pesada, aí você tem essa opção de comprimir ele dá a opção pra você, ele não coloca isso como automático tanto é que o Godzilla me mandou um vídeo semana passada, uma retrasada de 400 MB vocês não acreditam que eu tava fazendo, mano, eu tava falando caramba, cara, pô, ninguém responde mais, né só que eu tava com fone de ouvido eu tava com fone de ouvido errado, entendeu é, eu tô falando, eu tô falando pra galera da live, entendeu, eu tô respondendo meus inscritos, querido, e eu tava falando pra caralho, e ninguém respondi, eu falei, acho que eles me trocaram de sala, né, não sei, puta foi mal, ah, meu a ideia tá tomando forma aí, velho vem jogar comigo, meu vem me ajudar o tweet aqui é melhor, velho olha aqui, ó é melhor, só que a plataforma não tem visualização o problema é esse, pô não, mas é pelo tweet, ele só faz a transmissão é, ele é tipo OBS, só que é o teu programa aham aham pô, ele mostra pra você o chat aqui na, na, no cantinho e mostra ali a live, como é que tá mas e o consumo de CPU ah, eu tô com 144 FPS do mesmo jeito não, mas não, 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 quando é que, assim, você tem uma máquina, uma pessoa eu só tenho outro, entendeu totalmente diferente ah, entendi ah, entendi mas eu, bom eu ouvi dizer que ele, ele é pago porque ele é bom é, ele é bom, ele é bom ah, só que ele tá de graça aqui, ó é, você só tem que assistir uma propaganda na hora que você abre ele pra quem, pra quem faz live tá de graça e pra quem narra a live é quase, parece que é isso mas tem a opção de você comprar ele que você tem umas vantagens lá, tava escrito ali, é 14 dólares aham ó, tô fazendo uma live por ele mas é, é, mas 14 dólares é tipo por um ano, por um tempo, viu, não é pra sempre não não é, não é pra sempre não, é é uma, é uma, é uma licença, você é pago por uma licença eu me animei pra uma reposta lá do e aí, ó, aí, e aí, Begrado, o que você achou da live, tá boa? pega munição ah, cara munição dentro da, dentro da, das limitações, é que tá boa, né? exatamente, ó cara, dá pra assistir, é live que que é isso, que meus bonecos estão voando é uma live, uma qualidade que, tipo, tem muito lugar aí que você vê os caras fazendo umas lives que não, não tá nessa qualidade aí não ó, Begrado, tô fazendo, tô fazendo, tem split lá, ó eu, eu, eu acho que fica lenta com o tempo, FPS, não sei se é porque a gente ainda tá falando a gente joga assim, a mais de 30, né? tem que ter paciência, PEC, cê lembra, né? Antigamente ah, mas eu não jogava domination, né? Daí eu não fazia tanta diferença assim, eu era um de 32, né? eu era um 32 avos, não um 11 avos, 12 avos é porque o maluco, às vezes, tá querendo, sofreu demais e tá querendo aprender a jogar de fantaria me deixa vir, tem que chamar esses maluco pra jogar junto eu sempre quando eu pego esses negros ruim pra cara, eu falo, ó, joga comigo aqui, mano me acompanha o filho da puta tá de sniper ainda cara, não tem jeito, meu, eu vou ter que arrumar um squad aqui pra jogar, tá insportável toda vez que eu for testar live, eu, bom, eu entro sozinho no servidor Fala, Gamer, beleza, mano aqui o PCzinho é mais fraquinho, então eu tô seguindo as orientações de mestre Bergrat o rei da live a gente tá fazendo várias regulagens aqui pra nesse PC aqui aqui o PC é mais fraco, a internet é mais fraca, aí em casa é mais fácil, né? que lá tudo sobra, sobra upload, sobra PC, então mas aqui tem que fazer tudo na regulagem fina 12 barra 15 vai segurar, vamos ver se o vexame, meu inscrito querido não consegui te seguir, hein? é que tava trocando de mapa, acho que agora dá, ó agora vai ser borda do império eu acho que eu nunca já ouvi domination aqui tem uma janelinha aqui, cara, mostrando a qualidade como é que tá normal? ó, bem boa cara, pra falar bem a verdade pra falar bem a verdade a sua live tá com uma qualidade melhor mas aí é que é, aí que tá, é isso que eu falo pro Sapeca o YouTube é uma bosta pra fazer live, velho a qualidade do YouTube é uma bosta nossa, eu acho que na Twitch ela tá linda, né? a live, ó, eu tô vendo, eu tô eu tô vendo a tua live e tô vendo a live do Catabriga a do Catabriga tá muito melhor, velho vai vendo não é o mesmo PC, eu sei tipo, não é tipo, não são duas placas da AMD não é a mesma coisa, eu sei mas, tipo, mano ó, eu vou falar uma coisa eu consigo assistir as lives agora eu consigo assistir as lives do Dragon, velho porque ele faz lá na Twitch ele faz o re-stream lá e manda na Twitch, velho vamos, Sapeca tá? os caras... vou ter esse Roman eu vou tomar esse squad e vou quicar o Roman como é que fica na tela a informação que eu tô vendo aqui, ó cara, esse Uru aí esse Andy, cara o cara jogou na última partida, viu? você não precisa minimizar pra poder o computador pra poder digitar aí o cara da puta marcou já a bandeira, meu é bom pra quem tem um minuto só, né? e fica ali em cima ali no... fica no cantinho onde tá o... o feed, né? o feed de... de kill não atrapalha em nada ali você já não ia olhar nada ali mesmo? então 30 ficou bom cara pra mim assistindo na Twitch tá show de bola, cara tem mais alguém assistindo aí? ah não, acho que era eu que tá assistindo é que eu tô com dois computadores ligados aqui assistindo você tô fazendo... tô fazendo o número vai segurando meu inscrito, querido que maravilha essa PQA já morreu, né? alegria dura pouco eu acho que compensa pra emitir a 30fps mesmo, cara porque você ganha... vem, bode o importante é a qualidade da imagem tem nego atrás da pilastra eu concordo, cara eu prefiro ver uma live de 720 e 30 ah, assim, ó cata a briga no teu caso que você tem é... você tem internet suficiente você... cara, tá sobrando, tá ligado? sua máquina sobra você tem internet e tal você poderia fazer pra buscar qualidade você pode até fazer um teste aí pra validar eu tava falando com... 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 Godzilla ontem é... você pode fazer um teste de fazer uma live em 720 e 50 não 60 50 eu vi umas de 45 a galera faz dá mais fluidez né, porque fica acima dos 30 então já fica uma sensação mais gostosa visualmente e a qualidade de imagem ainda fica boa, entendeu? só que aí você tem que você tem que dar uma mexidinha lá no caso aí no X-Split né, que você tá fazendo no X-Split agora mas... é... é só fazer uns ajustes lá, dar uma mexidinha se quiser eu te mando aqui, peraí vou te mandar a configuração aqui peraí que eu já vou ver aqui o vídeo eu vou dizer não tem como jogar não tem como tô com os 3 ícones de latência na minha tela não dá não oh louco ah não God mas isso aí é só é só é só você desligar as luzinhas que você nem percebe não é psicológico não dá é igual eu assim o jogo eu jogo eu sinto que o jogo tá meio lagado tá meio ruim aí a hora que eu ligo o contador de FPS aí eu vejo que ele tá ruim aí que parece que fica injogável mesmo ó, outra coisa que o X-Split precisa transmitir a mais de 30 FPS você tem que pagar o programinha até 30 FPS é de graça hum, então tem essa limitação aí mais pra cara mas pra fazer 720,30 tipo ele é um puta de um aplicativo então mas ele não dá muita muita informação tá ligado igual lá no OBS que a gente consegue fazer várias coisas aí ele não dá aqui ó God, volta God quem que entrou a boa mesmo gravar no já chegou xingando já pô essa internet do caralho conectando no server ele cai eu tô todo lagado também ó, pra quem faz até 720 a 30 FPS esse X-Split aqui, véi bom não é que ele é diferente o OBS talvez é a mesma coisa a diferença dele é aquilo ali que ele te dá as informações na tela que as vezes você tá jogando e não consegue ler igual o Sapeca falou que a galera fala com ele ele consegue ver na hora né porque o Shadow Play também tem essa opção lá só que não aparece não dá não dá sim vamos matar outro aqui é louco 115 aqui e enfim é louco todos os ícones na tela tava maluca se eu quisesse orando ó aqui ó eu vou te mandar a briga você pode até fazer um teste eu aqui na real eu acho que aqui fica na qualidade superior peraí que eu vou te mandar ai ai tá louco meu tamo tomando um couro em God já saiu jogando não dá pra fazer é os a lenda dos dos AT jogando AT é do Rocket que que tá acontecendo com os AT tá na moda essa semana tem uma missão que você tem que ver que é destruir 100 tanques semana passada era matar 300 ai tá foda cara parece que os caras tem 20 negros e a gente só tem um pouquinho pegar a fama de usar AT agora em Domination todo mundo usa AT né não usa mesmo usa mesmo sim ué vocês estão jogando Domination claro a gente só joga Domination a gente é que a gente tá treinando pro competitivo na verdade eu segui você ah pois é e ai você larga os amigos na mão sabe é que eu tava afim de jogar com o Rocket cara cuidado joga lá tá todo mundo ali no ambiente é é não prostituta desse hang cara nosso time tá louca tá muito ruim cara foda que ou a punk é 15 0 vai tomar no cu se e vocês cobrem tomaram um pau você viu eu falei você nem clicaram foi igual você falou o próprio campeonato desse ela não adianta fazer campeonato de os caras não aprendem né que não adianta eles querem fazer campeonato de Domination e chamar Prambi pra jogar não isso assim mas sim que tá um monstro também mano não então é exatamente o sim pelo menos assim os caras que tá treinando tá jogando pra caralho mas o Prambi eu ainda acho que na hora que pegar qualquer um aí vai ganhar o campeonato ó eu acho que vai ser uma briga linda porque eu acompanho os dois de spec e aí Tonhão eu acompanho os dois de spec e os caras tão jogando pra cacete da Sink viu também tá mesmo nível ó já volto aí o meu funcionário vai assumir aqui só pra não cair do jogo é bom que ganha mesmo pra poder a galera começar a se empenhar mais bom coloquei aqui ó 48 FPS todo ele joga pra caralho vamos testar 48 FPS 40 40 40 ele deu a opção aqui de 40 48 eu coloquei 48 mas é você pode marcar você pode marcar os tipo ali na onde tem o fps se você for em vídeo aí você tem assim tem lá o as opções de fps tal mas do lado esquerdo você troca de fps comum para fps íntegro e aí você escreve o quanto você quiser você pode escrever lá 50 eu deixei 48 mesmo que eu ia colocar era 50 ou então 45 caralho irmão baixando a atualização do pubg eu acho que se você colocar deixa eu parar aqui se você colocar 45 acho que é quase a mesma coisa que 50 só que é menos então só tem que ver porque lá naquela página que até você mandou lá fotinho do da tweet ele fala que é frame rate 60 ou 50 ele não fala nada de 45 você já viu na tweet live em 45 já vi isso já vi live em 45 sei lá nas qualidades da pessoa escolher colocar 45 então demorou manda que é que é um é um faz live de bf1 tá ligado então porque é exatamente é o cara que tá procurando qualidade tá ligado ele tá procurando ter fluidez mas mantendo qual é qualidade ok velho eu vou eu coloquei 45 peraí deixa eu parar aqui o negócio vamos lá no 45 aí a gente porque assim como você tem você já não tem o problema você tem a ter máquina boa você tem é tem internet um upload bom tá então cara para você pode vai ficar bom e aí nós estamos perdendo o objetivo ao cara agora que eu vi que eu tô com a live do sapeca aberto junto aqui agora fazer o objetivo ao fazer live com e com 1080 para mim é furada velho a menos que o o cara joga num 2.5k 4k e tem uma segunda máquina para fazer o render do stream para fazer a stream aí aí vira senão a máquina da stream não precisa nem ser uma maquinona não tem uma placa de vídeo mais ou menos qualquer coisinha aí já faz não mas aí que tá para fazer uma segunda máquina você tá buscando qualidade mesmo aí você não porque assim para fazer com a placa de vídeo você faz com a sua não tem problema dá conta agora você tá procurando qualidade você quer fazer uma segunda placa numa segunda máquina você tem que ir para usar o x264 lá via processador entendeu aí você tem que ter um processador pelo menos meia boca mas pelo c5 pelo cpu ela ela sai melhor a qualidade sai melhor do que eu tô então por que que eu tô usando a gpu sendo que o processador já dá conta tô usando errado eu acho não mas então aí é que tá problema é que gasta muito para você poder fazer com o bs quando eu monitora minhas live aqui ó ele ele fala que ele tá gastando 2 3% do processador tá ligado isso mas isso é é porque você tá fazendo com a placa de vídeo não quando eu tô fazendo pelo processador não é impossível impossível é era mano possível aqui eu dependendo da qualidade da live que eu faço aqui e a processador vai de 40 e 40 por cento até 70 por cento eu tô jogando sozinho tô fazendo um teste aqui sozinho e eu tô no servidor sozinho Hardcore aqui só testando as imagens para ver se não vai travar ó eu entrei com com você aqui eu prefiro testar no servidor sozinho porque esse é a fluidez já tá melhor tá melhor fluidez mas é quase tá dando aquelas fragmentada na tela ou tá tá normal até a 720 eu começo a me irritar quando sabe quando dá aquelas pixelada na tela começa a ficar quadrado bagulho fica cheque lá é chato então cara não tá não tá usando o cbr ou vbr lá cbr e o vbr ele fica um pouquinho melhor ainda viu a imagem aqui ó o vbr ele é assim o cbr é o cbr ele você marca lá sei lá eu vou fazer em seis mil de bitrate beleza ele vai trabalhar em seis mil e cria um bufferzinho lá e trabalha em seis mil o vbr e é ele é variável então assim ele vai trabalhar pelo menos em seis mil ou assim ele vai trabalhar baseado no que tem na tela para ele poder o que ele acha que precisa então assim ele pode baixar um pouquinho pode subir um pouco e aí ele tipo você marcou seis mil mas ele pode ir para uns sete oito nove mil e depois cai de novo se você tem você tem internet tem um upload suficiente e pode marcar seis mil vbr e aí ele vai subir um pouquinho desse um pouquinho mas a qualidade da live vai ficar um pouquinho melhor ó eu marquei ele e aí aquela pixelada que você tá falando não acontece menos entendeu e aí ó ó eu marquei ele coloquei pausa pelo pelo x64 ele tá falando que eu tô usando 8.8 por cento do cpu 8.1 8.5 7.9 eu só dá uma olhada que eu tenho a configuração aqui boa para a cpu é que eu não passei de que eu tô falando né é verdade e o pé só dá uma olhada aí para ver como que vai a e a qualidade vai mudar se for mudar muito né se não for da diferença é melhor deixar do outro jeito mesmo Ai caralho peraí Aumentou para o pico que deu aqui foi 15 eu tô lendo é então ele você vai ver que ele dá umas umas subidas vezes as vezes o problema qualquer a minha internet aqui que hoje nós nada aqui peraí tá cagada que que eu tô usando o link aqui que é da net aqui que eu vou voltar para o link dedicado aqui E aí você tá usando o bs mesmo para o bs eu tirei explica 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 tava única vantagem que ele tem aquele de ver os negócios na tela mais nada eu não deixei 720 a 30 fps ele é bom né aí que igual nós tentamos tão fazendo teste aqui de 45 50 ele não dá opção você tem que pagar e eu não vi onde ele faz reestrinha automática eu sei que ele faz mas acho que é só a versão paga que você libera porque na hora que na hora que eu coloquei ele já perguntou para mim qual que é o canal que você tem eu coloquei o do YouTube do tweet aí ele na hora que você pede fazer lá e ele já manda para os dois só que ele não só que ele só tava mandando para o tweet acho daí o outro lá tava mostrando que tem que você a versão completo só que coisa eu embucetar eu baixo um crack aqui já era e tem que parar de jogar agora e fazer umas coisas aqui antes que a tarde cara assiste você vai ver que como é que fica top o foda é assistir no celular para poder entender se tá bom está ruim tá ligado não tá lá no bota no bota lá no o seu a sua tweet tá programada para gravar as lá e ela fica lá fica então pega lá depois assiste aqui ó mas a gravação é igual a imagem que sai na live será cara porque parece que eu já peço que eu já vi diferença cara então tá gravado tá transmitindo tem diferença que fica tudo bonitinho e às vezes na hora que você tá transmitindo dá uma pixelada e dá uma quebrada na tela lá na gravação não dá esse negócio pode par que aqui eu fiz teste para caramba tá ligado e quando porque assim como a gente tá trabalhando com o bt baixo no limite que a tweet aceita você você não vai você não tá jogando mais informação do que o servidor aguenta e depois ele vai trabalhar a imagem e deixar bonitão entendeu não vai fazer isso o cara tá fodona tá muito foda a imagem e essa 2020 do link bem ver é 720 mesmo tá na informações lá é o canal do catabriga é é o tese não tese informações bem no final lá tem o catabriga você tem um amigo que 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 faz as coisas para guarda não tem o meu o cara que da minha rua ele vai de que ele vai de ouro são quando ele vai de ônibus rodoviário você vai de excursão eu passei sincero sinceramente mesmo eu não sei se ele vai com excursão como é que ele vai ser que ele vai inclusive nem sei se ele tá indo porque ele tava indo porque ele não tava trabalhando né tá falando bico e ele começou a trabalhar esse dia eu tava no boteco ali tá trocando é que ele começou a trabalhar não sei se ele tá indo pode perguntar para mim para ele para mim né que eu tenho eu tenho um aparelho caro de provedor lá para trazer no paraguai é muito caro os aparelhos ela tá vendo tá vendo para trazer aqui pelo paraguai entendeu que é isso que se mandar importar é muito caro entendeu tava vendo o seu velho aqui eu te falo aqui que pergunta se ele faz por são eles é eu não sei se ele faz excursão eu sei que ele vai lá buscar que esse excursão você mora aqui em são paulo não está aqui são paulo e cinco horas rapidinho e vai dar um tempo que eu já cheguei esse dia eu achei uma excursão para o paraguai nessa época que eu tô querendo que eu não sabia que ele ia para o paraguai aqui eu tava vendo do grosso trazer para mim tá ligado a tia do grosso e vai para lá não sei se conhece o grosso é muito pouco aqui o grosso ele joga no plan B ele jogava com nós aqui depois eu lembro dele eu lembro dele na época do rosto tinha de ele trouxe umas coisas coisas para o Black trouxe um Playstation 4 para o Black mas eu quero ir entendeu eu quero achar uma excursão que vai entendeu é porque é muito caro sabe onde você procura procura no ALX a excursão que eu acho que esse busão que ele foi eu não sei se era excursão ele foi por conta porque não foi só ele e os camarada dele lá e eu não sei se eles vai por por ônibus que eles vai é porque pelo ah não 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 lembrei agora eles foram de carro ah eles foram de caminhonete eu lembrei agora que ele tem que eu lembrei porque ele demorou um dia mais para sair de lá que eu falei assim ué mas ele falou para esse não porque um camarada meu que é o que tá dirigindo quer ficar mais um dia porque ele tem que achar mais mais umas coisas eles foram de carro e ele contou para mim que uma vez perdeu as mercadorias na volta polícia parou então isso que é foda se eu perder eu tô no no cu muito dinheiro Ué mas cara se corre o risco velho ele ganhou o risco do todo não é pois qualquer excursão que se excursão então mas excursão se corre o risco também não mas excursão é os caras já um amigo meu falou os caras já tudo treinado ele já sabe o como que faz como que não faz entendeu eu já sabe como que atravessar lá da ponte também e seu foda sabe qual que é o esquema eu vou te contar qual que é o segredo você quer você quer o negócio é muito grande dá para carregar na mão na é tamanho tá um PC tion 4 ah então você corta aí no meio e dividir em dois você quer ir com 100% de garantia que não vai dar a biote e fala qual que é o segredo você vai fazer o seguinte você compra uma passagem de ônibus normal e pega um hotel lá em Foz do Iguaçu e passa a pé velho ai não sei não sei de meu problema é na rodovia não tem erro velho problema é rodovia não mas você tá voltando se você não tá voltando se você tá voltando com ônibus normal é muito mais mas é 99 por cento de chance a polícia te parar e falar o que que é isso é que você fala que é meu você não precisa ter nota não precisa ter nada para provar que eu não agora se for no ônibus excursão do Paraguai daí talvez se complica agora no ônibus normal não porra eu vou lá eu vou ver se eu vou o problema é ter um Zé Ruelo nas na excursão querendo trazer arma querendo trazer droga é exatamente também você cai por conta dos outros entendeu tipo de ponto você não tem nada a ver com a história é isso que é a merda né ônibus normal você é mais um passageiro que tá lá dentro tocando a tua vida você não tem nada a ver com o cara se é um negócio pequeno tudo bem é caro beleza mas não não é um negócio grande é que os aparelhos de provedor sabe de suíte aqui no Brasil muito caro que pariu para distribuir fibra ótica aí eu comprava mas nossa taxa da última vez que comprou taxou muito e eu tô achando a imagem bonita mas eu não tô achando velhaca parece que eu tava achando melhor a a 30 E aí e o agulho direito vai estar lá já traço uma praga de vídeo um monitorzinho top né eu comprei o meu de lá né que o meu de 144 Hertz hum será que dá outro jogo né a cara agora eu não sei eu eu não sei mais porque nunca tive né meu eu tive difícil ser sincero no começo quase que eu desisti dele o catabriga eu queria jogar fora porra do monitor velho que eu venho eu coloquei para vender foi eu coloquei mesmo o primeiro é muito difícil né era verdade o primeiro tamanho o tamanho era o tamanho eu tive que eu meu monitor é de 18 polegadas e eu jogava para caramba aquele monitor velho holandês naquela época ela eu tava me elogiando hoje em dia ele só me xinga o holandês vivi falando assim mano se a gente montar um time aqui de infantaria você e o vigilante é garantido velho é que eu tava acostumado a jogar anos daquele monitor lá daí depois eu comprei esse de 24 polegadas eu não consegui me adaptar achava as coisas muito grande e eu entendi mas o problema de ser grande é melhor para sua imagem para você ver na tela só que a sua sensibilidade que você usou dois três anos vai para o saco e obrigado a aprender jogar de novo da gente começar a jogar de novo e aí 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 começou aquelas atualização cagada do BRF que o BRF tava até bom mas aí começou aquelas palhaçada dá uns pau lá aí começou a desanimar e enfim eu já percebi já eu tô velho mano eu não consigo não consigo mais jogar com alta performance eu fiz eu fiz um teste que foi antes de ontem o seu lendário eu vou vou ter que ficar uma hora fora aqui porque eu saiu uma porra de atualização que o Battlegrounds e meu irmão tá baixando aqui não tem como jogar entendeu Bicho! Bicho de Battlegrounds Bicho! Que triste hein! Saiu atualização Batelygrounds Então vou ter que descansar aqui uma hora e depois eu vou voltar para jogar para ficar jogando até seis da manhã Saiu, saiu para a placa de vidro também. A placa de vidro saiu uma hoje também. Falou. Como que é o nome do negócio que você vê usar as informações de vidro na tela? É Xpearce, né? Xpearce. Ah, outra coisa. Sabe o que é que a galera tem que ter um PC mais modesto tem que fazer? Porque se for usar o OBS igual o Xpearce que for usar o OBS para fazer a transmissão ele tem que ir lá na Xpearce e desabilitar o Shadowplay, mano. É. Para não ficar sugando. Ou no caso dele lá, o mais PC zoadinho dele é o AMD. Ele tem que desligar lá o Relive. Desligar a porra toda. Parte do Relive. E é o equivalente ao Shadowplay, né? Aham. Mas é, os caras falam isso aí mesmo, que o Shadowplay, o Shadowplay, o Game Xpearce lá da NVIDIA, mesmo sem você fazer porra nenhuma com ele, se ele está instalado, ele está comendo o comendo performance da máquina. É verdade. Quer ver, onde que eu vi? Eu vi um vídeo... Ah! Aquele programinha que eu falei esse dia que eu estava testando, que é a Twitch lá na Twitch, aquele download bebo... Para fazer live. Eu até desinstalei ele, que ele ainda está em beta. É legalzinha a ideia, mas... Está em beta. Beta é foda. Mas ele é muito amador também, né? É, ele é bem simplão. Um pouquinho a coisa. Ele é assim, ó. A propaganda dele é simples, ó. Faz uma live com overlay tudo em dois minutos. Você faz. só que ele não fica boa. Mas sempre faz. E na hora que você vai começar a live, ele escreve na tela, ó. Se você tiver com o ShadowPlay desligado, desliga para não atrapalhar a gente aqui. Ele bota a informação lá. Vai desligar. Tem um monte de coisinha no Windows 10 que dá para fazer. Desabilitar os aplicativos em segundo plano. Quem tem, tá ligado? Vai lá e desabilita tudo. Pega de segundo plano. Eu mesmo desabilitei tudo. tudo, tudo possível. Eu já tava macaco velho, né, mano? Porque o meu PC, eu tinha um i5 e eu sofria tanto para jogar BF1 naquele i5. E eu tinha que desabilitar todas essas porra, viu? O que eu vi de tutorial de BF1 foi horas e horas, viu? Tentar arrumar. Ué, a porra do Xpearce não tá instalado nessa porra. Como que eu faço para abrir ele? Você brigando com o i5. E eu que tinha o i3, velho? Eu sofria lá também. Nossa. Era uma sofrência para manter os 60 FPS, velho. Pô, eu falei para você, quando eu joguei o beta do BF1, eu tinha um PCzinho FX 6300 e uma placa de vida AMD RX 280X, R9 280X. de 2 GB. Mano, eu rodava qualquer jogo com aquele PC lá. Nunca tive dificuldade. O BF1 não... Só uma hora que eu entrava na Charlie, do deserto do Sinai, eu entrava no Charlie, o FPS caia para baixo de 60. Daí me chateava. Falei, não, já que é para... faz três anos que eu tenho o PC, eu vou... três anos não, fazia dois anos. Um ano. Um ano e pouco. Eu vou trocar o PC inteiro. Aí pesquisei para tudo quanto é lado. Daí aqueles malucos da chip art, não sei o que lá, aqueles pichal. Tudo esses caras aí, ó. Ó. Você for comprar uma 1.060, você tem que usar esse processador aqui, ó. Até a Rockets lá. Que era o i5, 6 e 400. Que era o que eles vendiam na época. A 1.060 deles só vinha com esse processador aí. Aí eu falei, beleza. Até o cara da Terabyte respondeu para mim, pode usar que é 100%. Todo mundo que eu... Eu mandei pergunta, né? Pode usar que esse aqui é o processador para essa placa de vídeo, não sei o que. O único cara que respondeu diferente foi o cara da Pichal. Ele falou assim, ó. Você tem que ver o jogo que você vai jogar. Você tem que ver o processador e a placa de vídeo que o seu jogo pede. E o BF não pedia aquele processador. Ele pedia um pouquinho melhor. Só que como todo mundo estava falando que funcionava, eu fui lá e risquei. Tomei no cu. Tem 5, 6, 6, 6 e 400, mano. Roda, roda. Só que ele não aguenta a performance da placa de vídeo, cara. Uhum. Da Mi 60. Uhum. Deixa eu ver aqui, ó. Esse site que foi a salvação. Esse site aqui, ele é uma calculadora. E ele te mostra quanto de gargalo que dá o seu conjunto do seu PC. É mesmo? Uhum. Você coloca lá nas configurações. Ele te mostra. Eu vou até mandar aqui no TS pra você. Deixa guardado aqui que ele é importante. Aí eu peguei e botei nas configurações do meu PC. Tava indicando que tá. Daí apareceu uma carinha feia, vermelha, tudo fodido. Falando assim, mano. Não tem jeito de rodar. Mais ou menos assim tava escrito lá. Foda ruim. Você tá fudido, né? Você tá fudido, né? Você tá fudido. Ele falou assim, ó. Você tá com 18% de perca de gargalo. 18% de gargalo. Entre o seu conjunto. E ele indica lá. O problema seu tá no seu processador. Ele até mostra lá na hora que você terminar a diferença do processador pra placa de vídeo e tal. Aí eu peguei e fui lá e mudei o processador. Daí ele tem vários processador. E tem várias pessoas que fazem teste. E com base nos testes dos usuários, ele criou um banco de dados, né? Aí fui testando até que ele chegou. Pra baixo de 10%, eles já consideram que tá bom. 10% de gargalo. Porque não tem jeito de não ter gargalo zero. Não existe. Porque são duas peças diferentes. Mas de 10% pra baixo é aceitável. Mas de 5% pra baixo é o que você tem que tentar procurar. Que eles indicam lá. Aí eu consegui. Daí eu peguei e fui testando os i7. Daí eu descobri que o i7, 6700. Tem o carro. Só os 6700 que não dá pra fazer overclock. Ele dava 2% de gargalo no meu PC. Aí eu falei assim. Esse aqui é o processador. Então pra eu poder encaixar aqui. Pra eu poder ter o conjunto equilibrado. Aí eu comprei esses 6700. Vê lá. Minha placa de vídeo disparou de performance, cara. Até a placa de vídeo melhorou. Ó, o Neo lá que eu jogo ele. Eu jogo ele a... Eu deixo ele travado a 60 FPS. Mas ele dá um 100 quase. Eu jogo ele a 2K e meio, velho. De resolução na minha tela. Ele não é tão leve aquele PC. O jogo. Ele é leve, mas não é tão leve não. Debrou terneca. Eu mandei o link. Já tô testando aqui. Fazer uns testes aí. E tingui com as informações. Já tô vendo agora. E ele era feinho esse site. Ele foi... Eu até tenho que fazer uns testes novo nele. Porque eu lembro quando eu entrei nele. Era meia dúzia de coisa. Não era bonitinho desse jeito aqui. Eles devem ter melhorado as coisas. Olha, ele mostra já dos testes que eles fizeram. Aqui ó. CPU. Ó. 26% dos testes deles é CPU com gargalo. 36% é GPU. E 38% é os dois com gargalo. Caralho. Ele é muito nego se fudendo. Aí você vai fazendo as combinações aí. Até você descobrir qual que é as peças que você tem que comprar. Eu fui lá e... Na hora que eu descobri. Eu fui lá e comprei usado. Mercado Livre. Achei um cara lá vendendo um... 7, 6, 700 de Curitiba o cara. Com 6 meses de uso. Com nota fiscal. Tudo. E tem 3 anos de garantia. Tem alguém quebrando as coisas. É aqui no trampo aqui. Moral aí, pô. Então. O meu aqui. Ele deu 19% de gargalo. Aí ó. Mas sabe por quê? Porque a minha placa de vídeo é fraca demais. É fraca demais o processador? Aham. Cadê o Godzilla? Aí você vai testando, trocando as placas de vídeo. Até que você descobrir qual que é a placa de vídeo que encaixa melhor no PC. Não. Ele já... Ele já... Ele já... Ele já mostra aqui. Já um... Um final aqui. Ele já... Já dá 8 opções de placa de vídeo. Pra você eliminar já o problema. Já ele já te dá a porcentagem de gargalo que você vai ter depois. Ah. Você não sabia não. Eu vou até testar aqui. Eu acho que eles já mudaram. É. Porque quando eu fiz você tinha que ficar testando você mesmo. Mas agora ele já te dá as opções. Não. Ele já me dá aqui o resultado. O seu problema é placa de vídeo. E já me dá aqui todas as opções aqui que eu vou... Não ter mais problema de placa de vídeo. Ah. Isso é bacana. O legal é que assim. Ele te mostra aqui ó. Até qual é a placa de vídeo que você vai conseguir tipo... Tirar 100% dela. Tá ligado? Ou até o ponto que você ainda... Eu tive que ficar testando. A placa de vídeo ainda vai ser tipo... Ela vai ser forte demais. Tá ligado? Porque a minha máquina é uma máquina legal. Tá ligado? Uma máquina legal. Mas é uma máquina top velho. Eu tenho o i7-7700K. Com 16GB de memória. SSD e tal. Tem a porra toda. Só que eu tenho uma RX 470. Tá ligado? De placa de vídeo. Uhum. Então aí ele fala. Meu. Você tá perdendo performance aí. Porque a sua placa de vídeo é fraca demais. Tá ligado? Ó. Tem que trocar essa placa de vídeo aí. Ele fala aqui. Pelo menos uma 1.070. 1.070. O processador vai empurrar ela no 100%. Tá ligado? Aí. Vou tipo tirar tudo que ela tem. Aí. 980 TI. Vai. Começa aí. Tem um gargalinho de 1%. Vega 56. Tem um gargalinho de 1.6. Vega 64. Tem um gargalinho de 2 e pouco. 1.080. 3 e pouco por cento. Olha. Olha que da hora. Ele mostrou pra mim o resultado aqui ó. Eu tô continuo do mesmo jeito que quando a primeira vez que eu fiz. O Godzilla e o Sapeco tá jogando? Sapeco. Ô, Vega. Tem alguém aí jogando ou não? Não sei, cara. O... 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 O Godzilla eu tenho certeza que não. Que ele tá com a internet bichada lá. Empresa? É. Tô louco. Link de empresa também dá problema, enfim. É. Acho que não. Sabe o que ele indicou? Ele indicou pra mim trocar meu HD. Só que o meu HD é novo, porra. É daquele... Pra SSD, porra. Eu tenho. Eu tenho um SSD de 240 GB e tem um HD daqueles híbridos. Não sei se já viu aqueles híbridos. Já. Não sei. De 1 TB aquele. Peguei na promoção. O SSD já veio no PC. Mano, esse PC aqui é a maior parte dele aqui. Eu troquei no Playstation 4, rapaz. Depois eu fiz upgrade, né? Mas eu troquei no Playstation 4. O PC inteiro aqui ó. O SSD já veio instalado. Dava pra... É que o cara tava tão louco pra ter um Playstation 4. Por causa de um jogo lá que ele era viciado e queria jogar e... E era exclusivo do Playstation 4. Que ele me deu um PC que dava pra comprar dois Playstation 4. Tem daquele homem lá que caça tesouras, essas coisas? Não. Era o Bloodborne. Ah. É um jogo difícil. É nada. A galera fala que é difícil, mas não é difícil não. Tem daquele cara lá daquele homem lá que vai caçando relíquia igual... O Sharted? É. Puta que parou que jogasse. Eu não joguei o último, amanhã fez eu vender o Playstation 4. Eu joguei o... Eu vendi o Playstation 4 na época desse Bloodborne aí. Aí vai ver. Aí não deu tempo de eu jogar o último também não. Não enxerga, né? Nossa. Eu joguei o 2 e o 3 só. Eu comprei aquela coleção, sabe? Eu comecei a jogar, mas não gostei muito. Sabe que é a coleção que você compra? Fiquei. Fiquei barato na época. Nossa senhora que jogasse. Tá bom. Eu saí aqui fazer umas minhas coisas aqui. Daí depois eu volto aí pra fazer mais testes. Você vai fazer a live agora que eu tô brincando? Não. Nós tava fazendo os testes de configuração de vídeo aí. Vídeo live. Bergau, Sapeca, eu. Eu vou... Eu não sei se você vai fazer uma live pra galera aí. Depois eu vou ver esse negócio de re-string. Eu escutava todo mundo falar, mas nunca tinha mexido. Faz um teste lá pra você ver o... Eu vou fazer, mas não vou fazer agora não, porque eu tenho um negócio aqui. Daqui a pouco eu volto aí. De boa. Beleza? Então falou pra vocês aí. Falou. User disconnected from your channel. Vergat, aí na faculdade você não joga não? Não tenho máquina, velho. Eu mal tenho um computador pra poder usar aqui, velho. Tá foda. Eu tenho um... Cara, eu tô com uma máquina aqui que é um dual core, velho. Pensa na máquina. Ela não... Ela não consegue rodar... Ela não consegue rodar vídeo em 720, 60, velho. Ela trava. Eu vou ver de novo, cara. Fica investindo no notebook, é bom. Que notebook, velho? Cê tá louco. Igual que o pessoal da Rocket... Monta no notebook, no notebook. É, na maleta, né? Vou montar 10. O cara é doido. Ó, cara. É, na maleta. É, na maleta... Será que no notebook vai durar? Na maleta? É... 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 os caras construíram do jeito certo, velho. Acho que Andorra não, viu. Dá muito pau, viu. É, eu também acho, cara, mas... Certeza. 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 O Uber aqui. Oi. Consegui incorporar o... O código pro Wix. Ah, é? Que boa, velho. Agora show, hein. Já tá no ar, já. Tá. Não, no ar não. Não, já tá no ar assim, você já botou o ar, velho. Isso. Não tá público né, não tá público. Não. Consegui, eu fiz aqui no Eclipse e eu consegui incorporar pra ele lá. Agora falta fazer outras coisas. Esse é o objetivo que vamos capturar. Cara, ficou bacana hein, eu tô vendo o vídeo aqui que você mandou agora. Pago de Zé, tá baiando. Pago de Zé, tá baiando. Vou botar aqui pra tu, vou te mandar o link. Eu só fiz o... O Overlame Eclipse aqui sabe. Eu vou fazer o resto aqui no... Vai, vai, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Esse eu boto como âncora Ajuda aí, cara Ajuda aí 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 E não Ajuda aí 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 E aqui Ajuda aí 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 E E aí Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí